como é que diz, com flores e outras coisas também que tem aqui nessa loja também, a Michael sabe que eu vou mostrar pra vocês pra vocês verem como que é, olha essas flores aqui também, Jesus, Alda, olha isso, Aldinha, tu é 10, Alda, olha isso, querida Cleaninha, eu lembro de você, que você tem uma, olha essa que bonita, essa é muito bonita, essa também eu sou fã, mas eu gosto da original porque cheira, mas é bonita, bem bonita, essa também eu gosto, tá vendo, é bem bonita, é o lírio branco, bem bonita eu vou mostrar pra vocês, essa semana eu quero ir num lugar bem legal pra vocês verem como que é lá, vocês vão ver gente, eu já vim nessa loja, mas nunca vi tanta flor assim, não, agora que nem agora tá tendo flor olha essa, essa é demais, velho, ela chama cereja, uma cerejeira, não sei como que é, mas é bem legal bem legal bem legal aqui tá as rosas também aqui tem essas coisas aqui também, tá vendo, pra fazer, muita coisa legal muito, muito, muito legal olha esses copos que tá na moda pra caramba tem esses também aqui desse lado, sabe bem, os homens não vão gostar de me seguir, de ficar olhando isso, mas vai ter mais coisas legais pra eles quando eu for pra Mano em Rata, vocês vão ver, só eles vão gostar de ver lá e tem as bagzinhas, olha, as bolsinhas que é pra guardar coisa dentro olha isso, os coraçãozinhos, os potinhos de coração as pétalas de rosa, vermelha e tem branca, tem todas as cores, aqui, ó, que lindo isso temos co-abide, temos tudo olha isso, que bonito esse isso, não sei o que é isso sei que tem muita coisa aqui temos isso também, que serve pra aniversário, pra pendurar as coisas aqui vem de coisa também, de aniversário, sabe, aqui, de aniversário aí aqui tem essas coisas que é pra fazer cookie, sabe, pra... cookie não eu que sei como dizem biscoitos aí aqui são, ó, pra cortar os desenhos das coisas essas coisas, mas não é barato não, ó, quanto custa é super caro entendeu? Fia que vai gostar dessas coisas aqui porque é pras costuras ela que gosta de costurar, de fazer as máscaras dela Ed também, Ed não a Fá também faz as máscaras então aqui tem tudo as coisas, tem os papéis aqui, ó tem tudo aqui tem todo tipo de papel que você precisar tem com brilho sem brilho temos também coisas de Páscoa já vamos ver? já põe tudo junto, ó, gente olha isso, que fofinho olha isso olha esse bunnyzinho aqui tem as botinhas do bunny também olha esse, gente é lindo demais gente, aqui agora, olha isso são coisas pra fazer pulseira, são colar ai, adoro vermelho amo de verdade entendeu? olha isso que coisa mais linda gente, curta compartilha com os amigos com parentes por favor, gente vou te mostrar vou mostrar aqui esse outro lado também que é de pedras essas coisas coloridas que é pra pulseiras compartilha, gente dê like lá no YouTube por favor, me ajude lá o canal crescer pra trazer mais vídeos legais pra vocês um beijo pra vocês tudo de bom e que Deus proteja todos vocês compartilha um beijo grande